E aí galera, quem fala aqui é Abdala do Abdala Gamer Vou jogar aqui com vocês hoje um pouco de Nightmare Creatures O primeiro jogo de terror aí que eu joguei na vida Pelo que eu lembro é esse mesmo, esse jogo foi o primeiro jogo Eu joguei ele numa versão de demonstração Que veio no CD desse que você comprava a revista na banca de jornal Pois bem, é um jogo da Callisto Entertainment Só faz jogo monstro mesmo, só tripas vão rolar e etc Enfim, tá tudo aqui Easy ou Hard, Easy ou Hard Eu vou demonstrar o jogo pra vocês, se eu botar no Hard eu vou meio que apanhar aqui o carinho Então eu vou jogar no Easy, tá gente Tudo bem Display, tá show de bola Load Game, Start Game Vamos jogar Jogar com Ignatius Ou com a Nadia Cara, eu vou satisfazer a vontade de todos os camaradinha aí que querem sempre jogar com a muleve Mesmo que ela seja quadrada nesse jogo Certo? Vamo lá Nadia Valeu Ignatius Valeu Ignatius Valeu Ignatius A gente se esbarra por aí Find the dirty workshop Find the dirty workshop Tira essa bagaça ali mesmo? Oi? Oi? Jogão, né? Você tá percebendo que o... Rapaz, eu tô repreendendo a mexer nisso aqui. Rapaz, eu tô repreendendo a mexer nisso aqui. Gastei uma bala, mas... Rapaz... Rapaz... Se você tivesse na hora lá com a situaçãozinha... Se você tivesse na hora lá com a situaçãozinha... Pai, a mulher fez esse barulho pra você. Pai, a mulher fez esse barulho pra você. Você ia parar, né? Você ia pensar assim... Você ia parar, né? Estrangulando ela aqui. Estrangulando ela aqui. Tô estrangulando ela aqui. Que isso? Que isso? Aquelas portas que você batia no Zelda e ela vinha na sua cara. É... Igual, né? É... É... Espero que algum dia as pessoas assistam esses vídeos aqui, porque... Espero que algum dia as pessoas assistam esses vídeos aqui, porque... É uma situação tão esquisita de estar... É... Quase morrendo... Tem medo de ter algo zé leio... Tem medo de ter o zé leio... Tem medo de ter o zé leio? Tem medo de ter... Infarto... Falando aqui que tá dando as paradinha aqui... Falando aqui que tá dando as paradinha aqui... Tá vendo esse som aqui, rapaz? Ah, eu acho que é daqui. Tá vendo esse som aqui, rapaz? Ah, eu acho que é daqui. Ah, vai me bater não, fiado. Vai me bater não, fiado. Pô, tô apanhando mesmo, hein. Pô, tô apanhando mesmo, hein. Caraca, tô apanhando muito nesse jogo. Caraca, tô apanhando muito nesse jogo. É o som que você escuta no jogo inteiro. Parece que tem um bando de zumbi. Parece que tem um bando de zumbi. É, zumbi é zumbi, zumbi é zumbi, zumbi é zumbi. Ah, moleque, desviou, rapaz, tá ficando esperto. Ah, moleque, desviou, rapaz, tá ficando esperto. Cadê ganha um teste de espenho. Ah, tô uma chapa, putz. Eu vou te dar um teste de espenho. Eu vou te dar um teste de espenho. Ah, moleque, desviou. Mosseguinho vai pra merda, mosseguinho. Ah, mosseguinho vai pra merda, mosseguinho. Cara, não tem um coraçãozinho aqui, não. Cara, não tem um coraçãozinho aqui, não. Mosseguinho vai pra merda, mosseguinho. TIP CONTROL TIP CONFIGURATION TIP CONFIGURATION Use item JOY B Use item JOY B Não sei o que é JOY B Não sei o que é JOY B Não era isso aqui Então Não era isso aqui Então aqui volta pra cá Tá, isso aqui volta pra cá Olha Use item Então é o B aqui do meu controle O A no controle de vocês Aí é o BOLA Enfim Enfim Browse item Browse item É o BOLA É o BOLA O BOLA O que é JB5? É esse aqui? O que é JB5? O que é JB5? É esse aqui? JB5 Não é JB5 Ah, era esse cabresto aqui Ah, era esse cabresto aqui Tá Então eu vou fazer o seguinte Esse aqui vai pra ser 6 Então eu vou fazer o seguinte Esse aqui vai pra ser 6 E esse aqui passa a ser 6 Então eu já sei mais ou menos Como que vai ser o jogo Então eu já sei mais ou menos Como que vai ser o jogo Tá Browse item Ué Por que que eu não consigo trocar o jogo? Por que que eu não consigo trocar o jogo? Trocar o item ali Que fica no cantinho Trocar o item ali Que fica no cantinho Block, side, jump, side, jump Use item, browse, item, map Use item, browse, item, map Kick, strike Eu não posso apertar o use item Mas eu posso apertar qualquer outra bosta Pra trocar essa foto Mas eu posso apertar qualquer outra bosta Pra trocar essa foto Aperto o key e aperto o lado Ae, bicinho Ae, bicinho Eu tenho que apertar pro lado, seu burro Que isso aqui? Isso aqui eu acho que é uma mana de fogo Que isso aqui? Isso aqui eu acho que é uma mana de fogo É uma parada dessa Isso aqui é uma granada É uma parada dessa Isso aqui é uma granada Tá, então não tem life Vou ficar com isso aqui mesmo Porque, tá Então não tem life Tem que torcer pra aparecer um coração aqui Tem que torcer pra aparecer um coração aqui Este coração Este coração Não aguenta Não aguenta Morrão Sou tão Morrão Será que dá certo isso? Será que dá certo isso? Será que dá certo isso? Ai burro. Vai explodir esse cacilda. Ai burro. Vai explodir esse cacilda. Vai explodir esse cacilda. Ah... Ah... Maldossão! Maldossão! Isso aqui é uma bomba. Isso aqui é bem chato! Isso aqui é uma bomba. Isso aqui é meio chato, é... Morri! Caciu... 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 Chuchato, rapaz! Chuchato, rapaz! Chuchato, rapaz! Enfim, ainda bem que eu não vou ficar zerando esse jogo. Enfim, ainda bem que eu não vou ficar zerando esse jogo. Ui! Que meida, bis! Ui! Que meida, bis! Bis! Sai daqui, bis! Bis! Sai daqui, bis! Ah, defendeu! Virou sabido! Ah, defendeu! Virou sabido! Tu fez o Enem, né? Presidente do Brasil agora se defender, né? Presidente do Brasil agora se defender, né? Gostei! Gostei! É um morto generoso! É um morto generoso! Eu te ferrei e você me deu um item! Eu te ferrei e você me deu um item! Rapaz, por que que os outros não seguem seu exemplo morto? Rapaz, por que que os outros não seguem seu exemplo morto? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ae, pronto! Ae, pronto! Quem nunca fez isso aí? Quem nunca fez isso aí? Só estátua! Um dia vai ter uma estátua minha aqui! Um dia vai ter uma estátua minha aqui! Eu pensava isso, né? Mas isso é idolatria a pessoa, então... Fora de cogitação! Fora de cogitação! Soberano só Deus! Soberano só Deus! Tinha um verme aqui! Tinha um verme aqui! Tinha um verme aqui! Por isso que eu tava ouvindo esse homem! Ele tá treinando pra me dar uma bafada! Ele tá treinando pra me dar uma bafada! Mal hálito! Mal hálito! Ah, meu filho! Tá, tchau! Tchau pra você também! Ah, meu filho! Tchau, tchau pra você também! Gostei que você quis também! Gostei que você quis ter uma papelota Já ganhei? É que eu fico querendo dar um chulisado nos caras É que eu fico querendo dar um chulisado nos caras E eu fico perdendo Eu penso que tá vindo alguém! Eu penso que tá vindo alguém! Esse barulho é chato, cara! Esse barulho é chato, cara! Pode fazer esse barulho! Lá vem um bagulhão também Vai fazer esse barulho, lá vem um bagulhão também Quer saber? Toma Tomou na tarraqueta Tomou na tarraqueta Porra? 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 Olha! Se não me engana esse carinha aí que tá na estátua Se não me engana esse carinha aí que tá na estátua Bolei Bolei Não é o Reptile do Mortal Kombat? Não é o Reptile do Mortal Kombat? Fala sério Eu tô jogando esse jogo Parece que eu tive uma... Eu tô jogando esse jogo Parece que eu tive uma... Parece que eu tive uma... Lies de amnésia Lies de amnésia Lies de amnésia E... Não é o Reptile do Mortal Kombat? Não é o Reptile do Mortal Kombat? Não é o Reptile do Mortal Kombat? Joguei a bombinha aqui Com todo carinho E cuidado E cuidado pra ele Falando tipo familiaados Falando tipo familiaados Que ele ta vindo Pô botei aqui a paradinha que ele ta vindo Opa Sai daqui caceto Sai daqui caceto A câmera não vira Rapaz É como que eu tinha paciência pra jogar estrosso Que isso Que isso Vem bichim Vem bichim Vem bichim Vem bichim Ahri ha Ahri ha Aaaaaaah! Aaaaaaaaah! Cai o coração! Coração! Cai o coração! 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 E a aposta que delva! E a aposta que delva! Bichinho cê é feio, coleguinho seu que morreu também é ar Bichinho cê é feio, coleguinho seu que morreu também é ar Não vou ficar gastando muito cê as paradas não, hih caraca Não vou ficar gastando muito cê as paradas não, hih caraca Será que tem mais um gárgula aqui? Será que tem mais um gárgula aqui? Tem, mais um gárgula, morreu Morreu Morreu, morreu-se no humor, hein Morreu-se no humor É, tem que jogar meio que sem medo de ser feliz esse jogo, né? Na verdade é só um jogo, não sou eu que vou morrer ali, né? Se bem que eu tô preocupado em não morrer e ser meio otário, pra... Se bem que eu tô preocupado em não morrer e ser meio otário, pra... Por aqui, né? Passei? Passei, cara! Passei, cara! Oh, que bonitinho! Oh, que bonitinho! Enfim, galera, é isso aí. Foi aí o primeiro vídeo. Foi aí o primeiro vídeo. Eu não vou continuar agora. Eu não vou continuar agora. Despeço aí de vocês e... Despeço aí de vocês e... Fica até a próxima aí pra jogar com vocês mais um pouco de... Fica até a próxima aí pra jogar com vocês mais um pouco de... Nightmare Creatures. Nightmare Creatures. Nightmare Creatures. Valeu e... Enfim. Ah! Valeu e... Se inscreve no canal. Detalhe. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Favorito é o vídeo pra você continuar assistindo quando tiver atualização. Eu vou tentar botando mais vídeos, mas... É porque eu tô desanimado, desmotivado. E vou fazer que nem galerinha vou chorar aí. E vou fazer que nem galerinha vou chorar aí. Tô zoando. Tô zoando. Tô zoando. Não vou chorar nada não. É... Não vou chorar nada não. É... Enfim galera. Se inscreve aí. Enfim galera. Se inscreve aí. Cara, se você assistiu esse vídeo e não tem uma conta no YouTube. Tipo, registrar. Cria seu e-mail ou coloque sua e-mail que não existe. Cria seu e-mail ou coloque seu e-mail que não existe. Porque assim você vai tá me ajudando, cara. Entendeu? Você é que torce pro... Entendeu? Você é que torce pro... Tá botando mais vídeos e tal. Ou você quer um amigo e queira um dia participar de uma churrascada. Pra eu dar uma churrascada ou ter condição. Eu tenho que ter bastante vídeos, certo? Eu tenho que ter bastante vídeos, certo? Enfim. Não é só por isso não, mas é porque eu quero que vocês curtam mesmo. Enfim. Não é só por isso não, mas é porque eu quero que vocês curtam mesmo. Continue, melhorar e etc. Sempre continue, melhorar e etc. Apesar de eu estar me sentindo meio burro, eu tenho que procurar um pouquinho os portugueses. Poder eu estar falando aqui, né? Mas tudo bem. Dar um pouquinho os portugueses. Poder eu estar falando aqui, né? Mas tudo bem. Curte aí, se inscreve no canal. Brigadão, galera. Curte aí, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Brigadão, galera. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.